Recuperação do Santa, Thiago Costa, arriscou o chute de fora na área! Luiz Carlos, manda a bola pra escanteio, muita gente ali na frente do goleiro Júlio César, vem cobrança, lambineiro, mandou pra fora! Vem bola pro alemão, de cabeça ali pro meio, arruma a bola pro chute! Chegou nela o Heitor, chega o Santa Cruz, a finta do João Paulo, prendeu, segurou, fecharam dois ali, André Luiz, tirou! Gol do Santa! André Luiz, bate na camisa, mostra o escudo pra fazer a festa da torcida do Santa! André Luiz, faz o primeiro do jogo, vibra muito, torcedor do Santa Cruz! A jogada começou com o Bruno Paulo, dele, pro João Paulo, achou uma precha ali, mandou por entre as pernas do alemão, e acertou um belo chute ali, o André Luiz, hein? Pouco espaço, pouco ângulo, mas mandou a bola lá em cima, muito difícil pro Luiz Carlos, um pro Santa, zero pro Vila, Cabral Neto, porque já que ele tem dificuldade pra receber de conta. Olha o lançamento, Pitbull, recebeu! Uma trave! Aleph Pitbull perde o gol! Bora João Paulo, traz a bola pro meio, o passe pro Aleph Pitbull, tirou a marcação, Pitbull girou e mandou pra fora! Tchau! Tchau!